Olá pessoal, vocês devem ter visto o vídeo de apresentação do mesoconteúdo de ecologia de paisagens dentro do eixo de ecologia e meio ambiente 3, de EMA3. Agora nós vamos começar com a primeira aula de fato, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico da ecologia de paisagens, que tipo de pergunta que a ecologia de paisagens vem respondendo, vem perguntando, vem respondendo ao longo do histórico, basicamente como a gente chegou ao que a gente tem de arcabouço conceitual, etc., de ecologia de paisagens hoje em dia. Eu acho que é importante a gente começar começar primeiro definindo alguns alguns termos, principalmente os termos que são mais fáceis de definir. Então ecologia de paisagens. Ecologia, a gente sabe que é a junção da palavra oikos, palavra grega oikos, que significa casa, e logos, logia, que significa estudo. Então é o ramo, basicamente é o ramo da ciência que estuda a interação entre os organismos e entre estes e o seu meio. Agora, por incrível que pareça, paisagem, a gente pensa que paisagem talvez seja mais fácil de definir, mas o conceito de paisagem é mais complexo de ser definido. Ele tem sido usado em diferentes áreas, nas artes cênicas, nas artes plásticas, nas ciências. Então ele tem significados diferentes em função do ramo científico ou cultural que a gente está trabalhando. Trata-se de uma palavra polissêmica, uma palavra que tem vários significados diferentes. Existem algumas noções comuns sobre o termo paisagem. A primeira, em geral, a gente associa paisagem com algo visual, algo que a gente vê. Então tem que ter essa ideia do visual. Também tem algo estético. É difícil a gente ver um lugar feio e falar nossa, que paisagem feia. É raro isso. Geralmente a gente associa a paisagem com algo bonito, com uma beleza, com uma questão estética importante. Também a gente geralmente pensa a paisagem como algo amplo e que tenha um conjunto de elementos, que tem uma heterogeneidade nessa área ampla de observação. Em geral, a gente associa a paisagem com áreas abertas. A gente não vai dentro de uma mata e fala paisagem aqui. A gente vai em um lugar alto, em geral, onde a gente vê uma área ampla, geralmente bonita, e fala que aquilo é uma paisagem, uma paisagem bonita e assim por diante. A paisagem, a palavra paisagem nas línguas românticas, nas línguas que tiveram origem do latim, ela vem de pagos, que é muito relacionada a distrito, província, região, vila, território. Ou seja, ela remonta a ideia direta da ocupação humana, que era uma área que tinha a ocupação humana. E daí veio a palavra paisagem nas línguas latinas. Para as línguas saxônicas, anglo-saxônicas, inglês, alemão, holandês, a palavra land, ela vem no sentido de terra, mas vem do sentido mais de terra de pertencer. Então, por exemplo, como England, a terra dos ingleses. E também associada com o sufixo ship ou shaft, que tem o significado de moldar. Então, também tem a ideia de algo que pertence a um determinado grupo de seres humanos e que esse grupo molda esta área para sobreviver, para viver e tal. Então, apesar de serem origens um pouquinho distintas das línguas românticas, das línguas latinas para as línguas anglo-saxônicas, a ideia da presença humana e a ideia do homem como organismo que molda, como processo que molda essa paisagem está presente, de certa maneira, nas duas origens. Trazendo para a ciência, aqui um pouco com o que a gente vai utilizar, o primeiro a usar a palavra na ciência foi o Humboldt. Alexander von Humboldt, que era alemão, ele saiu da Europa de barco e fez uma volta muito legal pela América do Sul, principalmente na costa oeste da América do Sul, subiu até a América Central, chegou a áreas dos Estados Unidos, né? E ele trabalhou muito com a ideia de paisagem e que era a paisagem na meio palco, onde os elementos naturais estavam interligados e funcionando, né? O Humboldt entendia a paisagem como o todo de uma região, é o todo, né? Essa região. Ele acabou influenciando o Karl Trau, que é outro alemão, e esse é tido como o pai da ecologia de paisagens, né? Naquela época, a formação dos profissionais era bastante multidisciplinar, né? Você tinha história natural, você não tinha biologia, né? Geologia, geografia meio separados, né? As pessoas estudavam isso aí de uma maneira mais integrada, vamos dizer assim, e o Karl Trau era bem multidisciplinar. Ele tinha uma ênfase um pouco mais em geografia e na botânica, mas ele também estudou um pouco de química, de geologia, de geografia, né? Mas a ênfase dele era em botânica e geografia. E, basicamente, ele trabalhou com ecologia e geografia de eras montanhosas. Ele também esteve aqui nos anos antes, né? Na América do Sul, entre 1926 e 1929, quando ele elaborou em cima, muito em cima dos trabalhos do Humboldt, né? Então, ele veio mais ou menos na sequência do Humboldt, e ele elaborou muito em cima dos trabalhos do Humboldt, né? E o grande diferencial do Karl Trau, pra época dele, né? E a pessoa que começou a trabalhar mais com fotografias aéreas, né? Utilizando, então, aí essas fotografias aéreas pra tentar relacionar as questões ecológicas, principalmente de botânica, com as questões de geografia, né? E ele que cunhou o termo ecologia de paisagens em 1939. Então, por causa do Karl Trau, mas também muito influenciada por quem foi trabalhando com ecologia de paisagens, a ecologia de paisagens tem, basicamente, duas origens. Uma mais fundamentada nas ciências biológicas, na ecologia, né? E ela é particularmente comum na América do Norte, onde a ecologia de paisagens é feita de uma vertente bem mais ecológica. Existem, sim, algumas escolas da Europa, onde existe essa ecologia de paisagens mais centrada na ecologia, e ela também é que predomina no Brasil, tá? Mas existe também uma outra linha da ecologia de paisagens, que é até mais antiga, um pouco, né? Que tem um pé mais na geografia, tanto na geografia física, quanto na geografia humana. Ela é predominantemente europeia, tá? Mas também tem partes da América Latina, mas ela é predominantemente europeia, então é uma ecologia de paisagens feita mais com viés geográfico, né? Sendo ele físico, humano, às vezes até unindo esses dois vieses, né? Então, o Ru, em 2008, comentou que a ecologia de paisagens, ela pode ser definida de maneiras bem diferentes, de várias maneiras diferentes. Em particular, porque, devido ao fato de que paisagem significa diferentes coisas em função do seu background científico, do seu background cultural, né? Em função de onde você vem, do que você estudou, né? Então, o termo paisagem tem diferentes significados, tá? Mas a gente tem algumas propriedades básicas de paisagem que são importantes, né? Uma delas, e que é a principal, é que a paisagem é uma região heterogênea, é uma área heterogênea, né? Então, tem gente que diz que é uma área heterogênea, composta de diferentes ecossistemas, e que esses ecossistemas estão interagindo, tem gente que diz que é uma paisagem heterogênea, onde os vários tipos de uso do solo e de vegetação estão interagindo, né? E tem gente que diz, simplesmente, que trata-se de uma área heterogênea, mas a propriedade básica de paisagem é que ela é heterogênea, coisas distintas ali. Essas heterogeneidades, essa heterogeneidade, ela tem diferentes fontes, né? Tem, por exemplo, perturbações naturais, fogo, né? Tornado, deslizamentos, né? São fontes de geração de heterogeneidade, que geram a heterogeneidade em paisagens. A gente também tem as formas de relevo, né? As formas de relevo são muito fortes em gerar a heterogeneidade da paisagem. Na foto da direita aqui, vocês vão conseguir ver o meu mouse, né? Isso aqui é a área onde termina o planalto atlântico e começa a depressão do Paranapanema. Então, vocês conseguem ver aqui na parte de cima da foto, a gente tem uma ocupação do solo absolutamente diferente da ocupação do solo da parte de baixo. Isso gera um padrão de ocupação da paisagem totalmente diferente. A gente vê que os remanescentes estão espalhados de maneira distinta, né? A gente vê que os usos do solo são diferentes, né? Então, isso é o relevo, né? O ambiente físico aí gerando heterogeneidade nessa paisagem. E a gente também tem a ocupação humana, né? As perturbações antrópicas, né? Na foto da esquerda, a gente tem uma região que, vamos dizer assim, o meio físico é muito similar na parte de cima e na parte de baixo, né? Só que a gente vê que tem um padrão de ocupação absolutamente diferente. Embaixo, a gente basicamente tem uma área muito ocupada, enquanto em cima a gente tem áreas menos ocupadas aí, com ambiente natural menos antropizado. Essa linha aí é muito interessante, porque essa é a linha que divide os Estados Unidos, que tá pra baixo, tá ao sul, do Canadá, que está ao norte, né? Então, você tem uma ocupação diferencial em função dos dois países que você tem ali e isso muda completamente a ocupação, o uso do solo nessas regiões, muda a heterogeneidade da paisagem e você tem aí situações muito distintas para o norte e para o sul da borda entre esses dois países. Então, o que eu acho que é interessante, né? É que a ecologia de paisagens, o Bastinha colocou isso em 2001, né? Que a ecologia de paisagens parece, hoje, né? É como um espectro muito grande de visões, de teorias e de metodologias, né? E ele coloca muito claramente que a ecologia de paisagens não é algo unificado, não é algo conciso, sim. Que, na verdade, ela tem várias vertentes dentro da ecologia de paisagens. O Kirchhoff e colaboradores, em 2013, fez uma análise da literatura bem interessante e observou e identificou seis diferentes conceitos, concepções de ecologia de paisagens, definições, vertentes de ecologia de paisagens. E eu acho que é interessante a gente dar uma passadinha em cada uma delas. Uma que eles identificaram foi que a ecologia de paisagens é uma análise mais científica, interdisciplinar, de unidades da paisagem que são definidas subjetivamente. É uma análise com cunho geográfico. Vocês vão ver os mapinhas ali em cima à direita. Eles, mais ou menos, indicam de onde veio essa linha da ecologia de paisagens e onde ela é mais produzida mesmo atualmente, tá? Então, é uma análise mais geográfica, cujo objetivo é resolver problemas práticos de uso da terra. Ou seja, algo bem aplicado, né? Você tem o manejo da paisagem, que você tem o uso da terra ali. Então, você usa essa ferramenta analítica e interdisciplinar para resolver esse tipo de problema. Uma segunda linha de ecologia de paisagens, já mais de origem e mais comum essa linha na América do Norte, a gente tem uma ecologia que eles definiram como ecologia topológica na escala da paisagem. O que seria isso? Eles entendem que a paisagem é uma unidade de investigação ecológica, tá? Tá acima de ecossistemas, então a gente teria aqui a questão local, que seria o ecossistema, e tá abaixo do que seria uma escala mais regional, onde você teria, vamos dizer, várias paisagens, né? Então, seria uma situação meio intermediária entre uma unidade de investigação ecológica local, que seria o ecossistema e uma mais regional, mais ampla, né? Envolve muito a escala humana de percepção da paisagem, de percepção do meio ambiente, de modificação do ambiente e de uso do sol, né? Então, essa seria uma ecologia topológica na escala da paisagem. A gente tem uma terceira vertente, que talvez seja a vertente mais comum, principalmente na América do Norte, que também é uma ecologia topológica, só que ela é multiscala e é centrada no organismo, e não é centrada no ser humano. Então, a percepção humana não interfere aí. Ela seria independente da percepção humana, o máximo possível, né? Ciência é feita pelo ser humano, então sempre a gente tem uma percepção humana aí. Mas a ideia seria que as paisagens, por exemplo, se a gente vê essa figura aqui, a gente vê que uma área que é considerada homogênea aqui, né? Se vocês acompanharam o meu mouse, o que é considerado homogênea para essa ave, ela é bastante heterogênea para a borboleta, né? Então, a borboleta está vendo aquela área homogênea da ave como algo bastante heterogêneo, e aquela pode ser a paisagem da borboleta. E assim sucessivamente, em função dos diferentes espécies, dos diferentes modelos que a gente está tentando entender, e essa ecologia de paisagens busca entender a influência dos padrões espaciais da paisagem nos padrões e processos ecológicos, tá? Então, é uma ciência fortemente ecológica, fortemente pelo lado da ecologia. Eu uso sempre essa figura, essa figura da direita aí é do Fragstats, né? Que foi um dos primeiros softwares que permitiu o cálculo de métricas aí numa forma mais fácil, mais tranquila. A gente vai ver mais essa questão nas aulas para frente, tá? Mas é mais ou menos a ideia que eu falei. Quer dizer, a gente tem, numa área aqui desse gramado, dessa área aberta, a gente vê a heterogeneidade, né? A borboleta vê isso como heterogênea. Tem áreas com menos grama, áreas com mais grama e assim por diante. Mais perto do rio, mais longe do rio. E aquilo é a paisagem da borboleta. A águia, que está lá na escala de cima, ela já está vendo aquilo como uma unidade homogênea ali dentro, né? Ela está vendo a montanha, as coníferas atrás, o rio. Ela está vendo uma escala diferente de análise, né? Uma escala... A paisagem, para a águia, é outro tamanho, outra extensão. E a gente vai ver isso na aula de escala. Então, a paisagem, para essa linha, ela não é definida pelo tamanho. Ela pode ser, vamos dizer assim, é uma área heterogênea para a borboleta. Pode ser pequena, vamos dizer assim, para a percepção humana. Mas ela é definida, né? Com função da espécie focal que você está trabalhando, da questão ecológica que você está abordando, da pergunta que você está fazendo. Tem uma quarta linha, né? Que seria a ideia da organização biológica no nível da paisagem. E aí também tem uma questão de hierarquia ecológica muito forte, né? Com a ideia de que a natureza funciona em várias escalas espaciais e em diferentes níveis de organização. Lógico, existem propriedades emergentes das escalas, mas muito do que a gente vê em uma determinada escala é fruto das escalas de baixo interagindo com essas escalas de cima e das escalas de cima interagindo com as escalas de baixo, né? Então, a paisagem, nesse caso, seria novamente entre ecossistemas e algo um pouco mais amplo, né? E sempre tem uma escala mais ampla, né? Dentro de uma perspectiva ecológica, né? Então, essa figurinha aqui de um artigo da Ellen Wagner, da Maria José Fortin, de 2005, mostra que geralmente a ecologia, quando a ecologia não está abordando dentro de um conceito de ecologia de paisagens, ela está analisando dentro dos ecossistemas ali, parcelas dentro desse ecossistema. Quando a gente está trabalhando dentro de um conceito de ecologia de paisagens, essas propriedades do ecossistema, elas também estão representadas na paisagem, existem propriedades que emergem dentro dessa escala, mas a interação entre esses ecossistemas são perguntas importantes. A gente não entende esse ecossistema aqui como algo separado, isolado. Ele tem uma relação no espaço com os outros ecossistemas, ele está mais no canto do fragmento, mais no meio do fragmento e assim por diante. Essas são perguntas eminentemente, ou são abordagens eminentemente de ecologia de paisagens. Um quinto, uma quinta linha de pesquisa dentro da ecologia de paisagens, que foi detectada pelo Kirchhoff e colaboradores, aborda a ecologia de paisagens dentro de um conceito de sistema socioecológico, socioecossistemas, utilizando tanto ferramentas das ciências naturais quanto das ciências humanas. Então também é inter e transdisciplinar, explorando essa relação entre sociedade e ambiente, sociedade humana e ambiente, fazendo uso então das ciências naturais e sociais humanas, etc. Parte do princípio que os sistemas não são um ecossistema, e não são um sócio-sistema. Eles são juntos, sócio-ecossistemas ou sistemas socioecológicos. É esse princípio de você estar... A coisa está tão interligada ali que você não consegue separar. Existem vários trabalhos analisando os sistemas socioecológicos dentro de uma escala de paisagem, bem íntere e transdisciplinar, particularmente esses estudos bem da Europa. E tem uma sexta linha de estudo de ecologia de paisagens, onde esse estudo é mais guiado por paisagens culturais, que aí tem muito a ver com o significado da paisagem, muito a ver com essa relação humana-paisagem, também mais comum lá na Europa. Mas eu acho, considero uma linha menos atuante dentro da ecologia de paisagens. Então, resumindo, a gente tem uma linha europeia, que é a coluna da esquerda, onde a gente tem uma abordagem mais geográfica, que seria uma paisagem mais pelo lado geográfico, tentando muitas vezes solucionar problemas práticos, principalmente relacionados ao manejo de paisagem e uso do solo. Aborda muitas vezes dentro de um prisma de sistema socioecológico, abordando com as questões inter e transdisciplinares, mas unindo ciências sociais e ciências naturais. Aborda essa relação entre sociedade e meio ambiente, inclusive muitas vezes abordando o conceito de paisagem dentro da ideia de paisagens culturais. Uma outra linha um pouco mais ecológica, predominantemente vinda da América do Norte, às vezes usa a escala humana de percepção. Entende a ecologia de paisagens como uma escala acima do ecossistema, e aí seria uma escala importante para manejo, principalmente quando você tem uma pergunta relacionada a impacto ambiental e assim por diante, bem de percepção humana. Por outro lado, tem uma vertente dentro dessa ecologia de paisagens mais ecológica, que entende que a análise da ecologia de paisagens tem que ser independente da percepção humana, e tem que ser centrada na visão da espécie que a gente está trabalhando. E busca entender, particularmente essa ecologia, busca entender as influências do padrão espacial da paisagem, então se a gente tem muitos fragmentos, poucos fragmentos, o fragmento pequeno, médio, grande, se tem corredor, se não tem, nos padrões e processos ecológicos. Ou seja, se a gente tem mais predação, se a gente tem menos predação, se a gente tem maior número de espécies, se a gente tem menor número de espécies, quais espécies que a gente tem ali. Parte da ecologia de paisagens feita na América do Norte, e aí quando estou falando na América do Norte é porque predomina lá essa linha científica, entende que a paisagem está dentro de uma hierarquia ecológica, onde a gente tem várias escalas aí, interagindo entre elas, tanto para cima quanto para baixo, e também existem propriedades que surgem aí no nível, em cada um desses níveis diferentes aí de organização ecológica. Então, que paisagem seria acima de ecossistema, talvez abaixo de algo mais regional e assim por diante, e que, portanto, é uma escala importante para manejo e assim por diante. Então, basicamente, a gente tem que a ecologia de paisagens, ela transita entre duas grandes abordagens. Uma abordagem que seria mais geográfica, mais holística, voltada para a resolução de problemas de manejo, uma disciplina bastante integradora, que junta geologia, biologia, sociologia, às vezes até arquitetura, principalmente para questões de áreas urbanas, mais holística, mais próxima da ecologia humana, focada em sistemas socioecológicos, e que busca analisar a influência do homem sobre a paisagem, muito focada no planejamento territorial. Então, é a paisagem pela visão do homem, voltada muitas vezes, ou na maioria das vezes, para a solução de problemas de gestão, de manejo de paisagem. Já a abordagem mais ecológica, ela busca entender as influências da estrutura e da dinâmica de mosaicos heterogêneos, ou seja, daquela heterogeneidade que a gente viu das paisagens, e seus efeitos sobre os padrões e processos ecológicos. Muitas vezes, a escala de investigação está relacionada com a escala de percepção da espécie estudada, ou seja, não há um tamanho de paisagem que a gente fala, isso aqui é paisagem, dentro dessa linha mais ecológica, onde a gente tem a independência da visão humana. É uma ecologia espacialmente explícita, onde padrões e interações estão ocorrendo no mosaico, naquele local, e como esse mosaico influencia nesses padrões e processos ecológicos. Muitas pessoas consideram essa linha mais ecológica como um pouco mais reducionista, mas ela também é voltada para resolver problemas de conservação da biodiversidade, cada vez mais relacionada também à manutenção e de provisão de serviços ecossistêmicos, e assim por diante. Então, tem muita gente que comenta que a ecologia de paisagens, como a gente comentou no começo, o Bastiat falou que a ecologia de paisagens não é uma ciência unificada, e que isso seria um problema, porque a gente teria um pé em cada barco, um pé a mais na ecologia, e um pé a mais na geografia, sendo ela humana ou física, e que isso é um problema, porque um barco pode andar mais rápido que o outro, a gente pode cair na água e se molhar. Eu não considero isso. Eu considero, na verdade, que a gente tem um catamarã. A ecologia de paisagens é um catamarã, mais estável do que um barco sozinho. Tem duas bananas, dois barquinhos um do lado do outro, e a gente, na verdade, talvez precise até estreitar essa relação, esse link aí entre as duas abordagens. Então, a gente tem essa abordagem espacial dos geógrafos, com uma abordagem mais funcional dos ecólogos, mas a gente tem muitos sociólogos, arquitetos, que nem eu comentei, e a gente, na verdade, tem que estreitar essa relação, porque talvez esse seja o grande trunfo da ecologia de paisagens. Para terminar essa pequena e breve introdução, eu vou pedir para vocês lerem esse artigo do Jean-Paul Metzger, de 2001, o que é a ecologia de paisagens. Para os alunos regularmente matriculados, eu vou pedir para vocês acessarem via Google Classroom e entregarem o trabalho via Google Classroom, mas as questões vão estar, o trabalho vai estar também na nossa página, para quem não for regularmente matriculado e quiser seguir por aí. Tá ok? Obrigado e até a próxima.